Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar um pão sem fermento muito fácil de fazer, pessoal, e o resultado é incrível desse pão. Então aqui no meu bão eu estou colocando iogurte natural em temperatura ambiente, tá pessoal? Não pode estar gelado. Agora eu vou estar acrescentando aqui açúcar. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar a quantidade exata dos ingredientes, tá certo? Vou estar colocando agora, pessoal, o sal. Agora eu vou colocar o leite. Agora que está bem misturado aqui, pessoal, eu vou estar acrescentando a farinha de trigo, tá? Eu vou ir colocando aos poucos, tá pessoal? Porque a gente sabe que tem marca de farinha de trigo que absorve mais, tem marca que absorve menos, tá? Então eu vou estar colocando aos poucos até chegar no ponto desejado aqui da minha massa e aí eu mostro para vocês, tá certo? Então, pessoal, voltando aqui, olha, eu quero mostrar para vocês como isso é interessante. Olha, eu já fiz esse pão com outras marcas de farinha, tá? E eu gastei apenas 500 gramas de farinha de trigo para fazer o preparo desse pão. Aqui, pessoal, nessa massa eu já coloquei 500 gramas, tá? Que eu sempre vou colocando aos poucos. Ainda não deu ponto da massa, tá vendo? Como que é importante ir colocando aos poucos porque a qualidade da farinha interfere muito. Então você vai fazendo dessa forma também aí na sua casa, pessoal, porque a qualidade da farinha interfere sim no resultado final da massa, tá? Então eu vou ir acrescentando aqui aos poucos, tá? Na descrição do vídeo, pessoal, eu vou deixar a quantidade exata que eu vou usar nesse pão aqui, tá? Mas aí é como eu sempre falo, vai colocando aos poucos que pode ser que você precise de mais, Pode ser que você não precise de tanta farinha, né? Pode ser que precise de menos. Então na hora que estiver no ponto aqui, pessoal, eu volto para mostrar para vocês. Voltando aqui, pessoal, olha, esse é o ponto da massa, tá? Olha para vocês verem que ela está bem pegajosa. Olha, esse é o ponto da massa, tá? Ela gruda muito pouco nas mãos. Então esse é o ponto. Se eu acrescentar mais farinha aqui, pessoal, minha massa vai ficar dura e o pão não vai ficar legal, tá? Então para esse pão aqui, pessoal, eu gastei exatamente 800 gramas de farinha de trigo, tá? Lembrando novamente que eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade que eu gastei para fazer esse pão, mas vai colocando aos poucos, pode ser que você gaste menos, né? Como eu falei, a última vez que eu fiz esse pão, eu usei outra marca de farinha e eu gastei apenas 500 gramas de farinha, tá? Então agora, pessoal, eu vou passar um pouco de óleo nas mãos, tá? Para estar modelando os meus pãezinhos. Pessoal, eu tirei uma pequena porção aqui da massa, tá? Passei óleo nas mãos para poder facilitar aqui, tá? Se você quiser fazer um pãozinho padronizado, pessoal, eu recomendo aí 80 gramas cada porção de massa, tá? No meu caso aqui, eu não vou fazer padronizado, tá? Eu vou fazer para o meu próprio consumo. Então eu vou modelando aqui do meu jeito mesmo, tá certo? Então, pessoal, eu vou ir fazendo aqui com toda a massa, tá? E já volto com vocês. Voltando aqui, pessoal, já modelei toda a massa, tá? Na forma, pessoal, eu só polvilhei um pouco de farinha de trigo, nada mais, tá? Agora aqui eu tenho um ovo batido, tá? Então, com o auxílio do pincel, pessoal, eu vou ir passando aqui por cima da minha massa. Então, pessoal, para finalizar, eu coloquei um pouquinho de gergelim, tá? É opcional, se você não gostar ou se você não tiver em casa, não precisa colocar. E eu vou estar levando agora para assar a um forno pré-aquecido a 200 graus, tá, pessoal? Tem 10 minutos que o meu forno está pré-aquecendo. Agora eu vou estar levando para assar. E na hora que estiver pronto, eu volto para estar finalizando com vocês. Então, pessoal, voltando aqui, tirei agora nesse exato momento do forno, tá, pessoal? Ficou no meu forno por 40 minutos, mas o tempo de forno pode variar de um para o outro, tá? Eu ia partir agora para vocês verem com a mão, pessoal, para vocês verem como que esse pão fica bem fofinho, mas está muito quente, acabei queimando meus dedos. Mas, enfim, faz parte. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Façam, experimentem, porque é muito bom, além de ser bem fofinho e bem saboroso. Então é isso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!